Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo de Nerd, meu nome é Jordan William E cara, confirmadíssimo dublagem de Boruto na Crunchyroll E sim, isso não é clickbait e nem fake news Boruto ganhará sim uma dublagem em português A notícia galera acabou de sair pelo próprio site da Crunchyroll Que irá dublar os primeiros 52 episódios da série Ou seja, até o arco do primeiro exame Chunin do anime Boruto Eu particularmente com essa notícia não estou tão feliz assim Pois eu queria mesmo era a dublagem de Naruto Shippuden Porém, eu entendo totalmente eles terem escolhido Boruto em vez de Naruto Já que a série do sétimo Hokage já acabou faz tempo e não vale a pena ser dublada Pelo menos na minha visão Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, meu Mancebo O que você acha dessa notícia? Você queria ou não a dublagem de Boruto? Ou queria a de Naruto Shippuden? Deixa aí nos comentários Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui E eu espero que você nunca use drogas E até o próximo vídeo Fui